Salve rapaziada, beleza? Mais um videozinho aí com o GLCB300 Bom, vamos lá, hoje aproveitando aqui, o Diegão desmontou a dele ali, ó Tá debuiada a dele ali, tá trocando as carenagens E aproveitando que chegou a minha aqui, eu vou trocar aqui também, ó lá Tá quebrada aqui, vou trocar essa partezinha aqui por nova Pra parar o jogo aqui, beleza? Vamos lá, vou desmontar aqui Só mostrando mais uma aí que manutenção que eu faço na minha CB, beleza? É isso aí rapaziada, peça aqui no meu inscrito, se inscreve no canal pra gente aí Deixa aquele like, comenta, compartilha pra gente aí, importantíssimo Vou ver se eu troco a frente aqui também, tá toda quebrada, já estourou tudo aqui, ó Não teve mais conserto, vou trocar, aproveitar e colocar uma bananinha nova Chegou a bananinha aí, beleza? É isso aí, vamos lá Já que a gente volta aí Então rapaziada, é isso aí, ó Eu tô acabando de montar a frente aqui Deu trabalho pra caramba Fiquei com raiva, não enxergo muito bem a noite Já são, que horas são, hein? 8 e meia 8 e meia da noite O Diagão também tá terminando a dele aqui, ó Nossa, falta muita peça, uma luta Aqui eu já terminei aqui, ó Só falta só encaixar no lugar, já montei, só encaixar no lugar aqui Vamos lá, devagar Tá aqui as peças que eu tirei Toda quebrada Vamos lá, mais uma aí Já que a gente volta aí Tô aguentando de dor nas costas, acabei de chegar do trampo Devagar, né, vamos montando Já que eu volto aí Tá aí, rapaziada Finalizadinho, ó Rabetinha nova Tá aqui Carinalizinha nova Firminho, ó Firminho Show de bola E a frente Perfeitinha já, ó As bananinhas novas Tudo firminho, sem jogo Tudo top 10 Depois eu coloco a ovelhinha de novo aqui Vou mandar fazer a ovelhinha e colocar de novo aqui A ovelhinha é tradição, não pode faltar ali não Aí agora vai ficar faltando só lá pra O comecinho de março mandar fazer essa partezinha do tanque aí Pintar o tanque inteiro de novo Infelizmente Foi uma Um imprevisto aí O Diegão tá na briga aqui Terminou não, ó Tá na briga Não consegue o parafuso Vamos lá Vou dar uma força pra ele aqui É isso aí, rapaziada Peça aí, ó Quem não é inscrito Se inscreve no canal pra gente aí Deixa o like, comenta Compartilha pra nós aí, ó Mais uma da CB300 Do delay da CB300 Tá aí Agora tá Todinho original Todinho original A única coisa que tá original nela aí É o câmbio que tá invertido E o freiozinho que Que não é dela ali O resto todinho original Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo aí, rapaziada